Uma viagem pelo espaço em direção ao planeta vermelho. Um sonho de criança para muitos que quase se tornou realidade para 16 aprendizes de astronautas na Suíça. Uma experiência que estes alunos da escola primária de Vivalis prepararam durante nove meses. A viagem até Marte foi efetuada num autocarro e a simulação do planeta longínquo ocorreu num bosque perto de Lausanne. Aprendemos a construir foguetões, a resistir ao calor, testámos refeições leofilizadas, aprendemos a fazer biologia. Preparámos cenários com refeições leofilizadas, foguetes e ateliês de engenharia e fizemos essas experiências como se estivéssemos em Marte. Foi por isso que lhe chamamos missão análoga a Marte. Fizemos como se estivéssemos em Marte. Quando saímos é com a máscara e o fato. Só quando voltámos ao interior é que tiramos a máscara. Para que a missão tivesse sucesso, os pequenos exploradores tiveram inclusivamente a possibilidade de trocar ideias com o astronauta suíço Claude Nicolier. Resta agora saber quantos transformarão o sonho de criança em vocação na idade adulta.